Oh, meus amigos, o Brasil perdeu. E a culpa foi do Zico que ensinou os japoneses a jogarem. Ou eu que dei azar que hoje estou comendo um peixinho, ó, com tare, shimeji. E ali o Brasil perdendo de dois a um de virada. É, meus amigos, a vida é assim. Perde, se ganha. E eu doente. Desculpe, excuse-me. Eu doente, o carro quebrado. Mas, por outro lado, eu estou comendo uma comidinha caseira. Oh, apesar da derrota do Brasil para o Japão. Olá, meus amigos, até mais, tchau. O Brasil perdeu, infelizmente, perdeu para o Japão. E a culpa é do Zico. Até mais, tchau.